A receita de hoje faz-se em 2 minutos e é um pão delicioso. Vamos fazer pão de micro-ondas. Para isso, vamos utilizar o micro-ondas LG Neo Chef e vamos fazer duas versões, pão de Deus e pão de alfarroba. Se não é a coisa mais fácil do mundo, anda lá perto. Versão normal ou de alfarroba, o difícil é mesmo escolher. Diga o que acharam nos comentários e experimente esta maravilha.